A operação Quaresma, deflagrada nesta manhã, resultou no cumprimento de 12 mandados de prisões no Piauí. Os suspeitos presos são acusados, entre outros crimes de roubo, homicídios e tráfico de entorpecentes. A DICAP tem a preocupação de, nas suas operações, fazer cumprimento de mandados de prisões daqueles crimes bastante violentos que atingem de forma bastante forte a sociedade. Nesse caso, são crimes de hondos, nós temos homicídios, latrocídio, trafo de droga, estupro. E tínhamos 13 mandados de prisão que foram selecionados, esses 13, 12 efetivamente foram cumpridos. Os 12 suspeitos foram presos em diversas zonas da cidade de Teresina. São eles, Daniel Douglas de Souza Marinho, Davi William de Melo Brito, Valquíria Soares da Silva, Geovane Carvalho Lima, Wesley Denamópolis Bandeira Mendes, Franklande Félix da Silva, Felipe Anderson Lima Seabra, Mike Alefe Oliveira Moraes, Rairo Carvalho de Mesquita, Davi Pereira da Silva, Tiago Rodrigues da Silva e Anderlan Rafael Gomes Ferreira. Entre os presos, a polícia civil destaca a atuação da mulher identificada como Valquíria, esta que pode estar envolvida também com o crime de aborto clandestino. Nós temos uma prisão que nos chamou bastante a atenção, que foi da Valquíria, é uma traficante bastante conhecida nos meios policiais, já foi preso várias vezes pela delegacia de Itorpeacente, só que dessa vez a prisão dela não é cautelar, ou seja, não é uma prisão decorrente de prisão temporária ou preventiva. É uma sentença, sentença coordenatória de mais de 10 anos. No cumprimento dessa prisão, nos chamou a atenção para duas coisas. Primeiro, lá no local, ao a gente fazer a identificação de todas as pessoas que se encontravam, existia um outro forageiro da justiça. E a outra situação é que nós encontramos numa necessaire, numa bolsa, instrumentos cirúrgicos que vão ser objeto de investigação, mas que nos levam a crer, inclusive alguns já sujos de sangue, que nos levam a crer que aqueles instrumentos são utilizados na prática de aborto.